O nosso quinto atleta desta categoria representa o grupo Cordão de Ouro. Ele é campeão mundial do grupo Muzenza, campeão do Vadeia e vice-campeão do VMB Kids. Representando o Toledo no Paraná, vem pra roda Raul Prodígio. 12 anos de idade, galera. Um metro e 37, 34 quilos. Campeão mundial Muzenza, campeão Vadeia, vice-campeão VMB Kids. Seu coach mestre, Tamanduá. Vamos ver. Entre eles, no toque de São Bento Grande de Angola, para os nossos Bambas do Futuro. Vambora, gente, ajuda. Vambora, gente, ajuda. Vambora, gente, ajuda. Música Continuando a série de apresentações solo no VMP4 da categoria Kids, vamos para o solo de Raul Prodígio no toque de São Bento Grande de Angola. Vou dizer aqui o que o Tigre falou pra mim nos bastidores, eles não brincam, eles jogam capoeira. Tão dando um show na Arena Olímpica número 8. Música Música Muito bom, muito bom, esse foi o Prodígio. Música 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 Sentiu pressão como é que era Uma arena dessa? É intimidadora Com certeza Prodígio, como é que foi pra você Da experiência lá do VMB Kids pra agora Como é que foi essa evolução, cara? Ah, gente, foi muito bom, né? É, né? Você imaginava num palco como esse, cara Aqui no meio dessa arena? Não, eu não imaginava Aqui que semana passada eu tava comendo um pouco ovo, gente Aí nunca imaginava que deram ele aqui É sobre, é sobre São os corres da vida, cara, é assim mesmo Viver e aprendendo Viver e aprendendo